A atualização das vacinas das pessoas de 5 anos até 19 anos já está disponível. Estamos aqui com Janaína Travasse, que é diretora de epidemiologia. Janaína, como é que está funcionando essa atualização do cartão de vacina? Nós temos as salas de vacina, os postos que tem sala de vacina, que é Cidade Alta, Albert Seib, que é o posto atual, que tem a sala de vacina aberta agora em fevereiro, Cidade Alta e Nova Estrela, contamos com a sala de vacina. Então, as pessoas que têm crianças de 5 a 19 anos devem levar os cartões de vacina para que seja conferido e quando você tem uma dificuldade, avaliar se tem ou não vacina necessária para tomar. Então, peça para alguém que entenda, compreenda, se essa criança tem alguma vacina que precisa ser tomada. A Secretaria de Saúde pede atenção à campanha de vacinação contra o sarampo, que continua. E, em especial, os pais precisam se certificar que os filhos estão sendo vacinados. A campanha continua até março. Nós queremos, então, vacinar todas as crianças de 5 a 19 anos contra o sarampo. E estamos aproveitando para conferir o cartão de vacina de todas elas, para que, se tiver alguma vacina faltando, ela possa ser vacinada e imunizada. Obrigada. Obrigada.